Vamos sonhar, vamos sonhar, realizar e renovar a fé vencer Na educadora a gente faz acontecer Viver com você, nossa amizade é de verdade E a nossa alegria é o som que radia felicidade 2019, o ano da vitória Com a educadora a gente vai Junto escrever a nova história 2019, mais amor no coração Na educadora a gente faz A cada dia nova emoção É hora de recomeçar As alegrias vão chegar Com amor e paz é bom sonhar Vamos sonhar, realizar e renovar a fé vencer Na educadora a gente faz acontecer Viver com você, nossa amizade é de verdade E a nossa alegria é o som que radia felicidade 2019, o ano da vitória Com a educadora a gente vai Junto escrever a nova história 2019, mais amor no coração Na educadora a gente faz A cada dia nova emoção 2019, o ano da vitória Na educadora a gente vai Junto escrever a nova história A gente vai 2019, mais amor no coração A rádio educadora faz A cada dia nova emoção A cada dia nova emoção Educadora CYK 531 Ondas médias 1020 kHz CYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Educadora Muito mais que rádio Educadora Agora no rádio Na internet Nas redes sociais E no celular Mais um campeão de audiência Educadora Meio dia Educadora A partir de agora Informação e opinião Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Uma hora e 19 minutos Hoje é sexta-feira 30 de novembro Última sexta-feira De novembro Último dia Do mês de novembro Dezembro Vem aí 2019 Também vem aí Logo logo As festas de final de ano Natal Réveillon A virada E a expectativa De todos nós brasileiros Que o presidente Bolsonaro Acerte a mão Ele que anunciou Essa semana Novos ministros De formação militar Está enchendo de militares O seu governo O presidente eleito Jair Bolsonaro E a grande expectativa De todos nós É que o Brasil Volte a funcionar Mas principalmente Que as pessoas Se empreguem Que a economia Que a roda da economia Volte a girar É isso que o brasileiro espera É isso que é fundamental Para o brasileiro Sobretudo aquele Que está apertado Que tem pouco dinheiro Que não tem nenhum dinheiro No bolso Que não tem emprego Que não tem perspectiva Com o novo ano Naturalmente Cria-se expectativa A gente faz Aquela relação De propósitos Para o novo ano Cria-se expectativa De uma porção de coisas Mas Fundamentalmente Novo ano Com o presidente novo É expectativa De que Esse avião decole De que esse barco Volte a andar Nani Camargo Depois da polêmica Da exposição no museu Você tem uma informação De última hora A respeito Da prisão De um idoso Aqui em Limeira Nani Boa tarde Oi Caio Boa tarde a todos Olha só Uma informação Passada pela Guarda Civil Municipal Nós já enviamos A imagem Para o Gustavo Neste momento Ele está descarregando Mas Caio Olha só Secretaria de Segurança Da Defesa Civil Informa Um idoso Aparentemente Com distúrbos Psicológicos Foi detido Pichando O piso Da praça pública Aqui de Limeira Deixa eu ver Que praça que é Caio Me ajuda a identificar Eu não consigo identificar Acho que é de algum bairro Aqui é de uma praça pública Em algum bairro Vista Alegre Caio Da Vista Alegre É, olha só Então na manhã de hoje A GCM foi solicitada Para comparecer a uma praça No bairro da Vista Alegre Onde um senhor De 71 anos Encontrava-se Detido Por um guarda Que estava de folga Que viu essa situação Bom, nós estamos no rádio E ao vivo também Em todas as plataformas Mas as imagens mostram São da guarda Isso Foram enviadas pela guarda Caio Guardas municipais Os dois guardas municipais Cada um com um podão na mão É isso, não é? Cada um com um podão na mão Eu não sei se esse homem Também estava Com podões Nas mãos Mas ele escreveu qualquer coisa Volta a imagem Ele estava divulgando Uma festa De fim de ano Segundo o idoso No asfalto e na calçada É, que tem distúrbios mentais Aparentemente com distúrbios mentais Olha só E com ele também Foram apreendidas Duas foices E uma lata de tinta Caio Bortolã Pois é Eu chamei isso de podão Mas na verdade é foice Então são duas foices Eu não sei para que ele usar as foices Mas o que ele escreveu aí Vamos lá tentar ler Um real, é isso? Um real Almoço Almoço De maio Mas nós estamos em novembro É Para um pouquinho a imagem, Gustavo É NAR13, é isso? É O número 13 Ou é a letra B aí? Na rua 13 de maio Na Ah, boa, Silvio Ah, boa, rua 13 de maio Boa, Silvio Acho que ele está Boa tarde, Silvio Boa tarde, Caio Boa tarde, Dani Boa tarde Boa tarde Nós estamos recebendo aqui o Silvio Silva Do portal Notícia do Esporte Ele vai participar do programa de hoje Vai anunciar boas novidades No Educadora Meio Dia O Japão O Anderson Japão Rodrigues vai participar Conosco também Rapaz, eu estava olhando para isso E na minha cabeça Na minha cabeça Era o dia 13 NAR, na verdade É na rua 13 de maio Deve ser o restaurante popular Que ele está divulgando Será? Exatamente Aqui é na rua 13 de maio Um real almoço Aí ele pôs um antes do R do Cifrão É verdade O restaurante do trabalhador, né, Japão? De segunda a sexta Ah, tem uma... Muito bem Bom, então não era uma... Não era uma festa Era propaganda Provavelmente do restaurante do trabalhador, né? Exatamente Pois é Ah, não Mas tem um outro valor ali Tem 10 reais, né, Caio? Acima Que coisa, né? É, no fim é uma pena É difícil precisar Se ele de fato tem algum distúrbio ou não Mas alguma perturbação Provavelmente tenha E ele quis fazer Do chão Do asfalto Da calçada É... Uma espécie de... Uma publicidade, né? Uma aldora É Uma placa que anunciasse Na rua 13 de maio A um real o almoço De segunda a sexta E tem outros números lá Você consegue identificar? Silvio Eu não tô conseguindo identificar É mais nada 10 reais Alguma coisa de 10 reais 10 reais A entender, Caio É... Algo assim Tipo Pagando 10 reais em algum lugar E de segunda a sexta Na rua 13 de maio Um real Alguma coisa assim Que dá pra entender Pelo que ele tá dizendo ali, né? Pela... E esse senhor De 71 anos Quando foi... É... Preso ou apreendido Pela GCM? Aqui diz que Ele foi detido Ou pelo menos abordado, né? É... E a guarda faz essa ressalva Porque daí são duas situações Primeiro, né? Ele pichou um patrimônio público É a primeira situação Mas ele foi justamente detido Por estar com esta... Não é nem uma arma branca, né, Caio? Uma foice E como segundo relatos De testemunhas, né? De moradores da região Ele teria distúrbios mentais Então poderia Ferir alguém Representar riscos, né? Exato Então foi levado A delegacia E a ocorrência está em andamento Neste momento, Caio Muito bem Ele não... Olha, povo... Nós não temos nenhum depoimento dele Não, é as imagens que nós mostramos São as imagens que foram enviadas, então Pela Guarda Municipal de Limeira O Silvio Você está recebendo aqui Eu nem te apresentei direito Mas mensagens do Eric Souza Vai Leão Do Marcelo Damasceno Silvio Silva Profissional da Melhor Qualidade Matheus Gomes Que manda um abraço pra você Como representante da Enterroira Torcida da Internacional E ele coloca aqui Desde 1990 A Enterroira é uma torcida Que já tem quase 30 anos Vai fazer 29 anos Isso No ano que vem 28 anos A Internacional ainda tem aquela torcida A Internação ainda existe, não? Tem Tem a URRA, tem a Internação A mais nova é a Leão Choco E a Enterroira tradicional E agora tem o Comando Feminino Qual é a maior delas? A Enterroira A Enterroira A Enterroira Você sabe dizer quantos associados? A Internação Difícil falar hoje, viu, Caio? Difícil porque eles se misturam muito ali É um pouco complicado E a Enterroira Você estava dizendo que tem a torcida feminina também É quase que como uma divisão A Enterroira e a Enterroira Comando Feminino Agora chama Comando Feminino Comando Feminino Que é São as namoradas, as esposas Esposas, isso As mulheres que frequentam aí Os estados, acompanham a Inter Na mesma situação da Enterroira Só colocar o nome de Comando Feminino Até porque elas estão agora associadas A uma torcida de São Paulo Não sei te dizer o nome agora Mas é uma associação de torcidas de São Paulo Tanto a Enterroira quanto a Comando Feminino Que aliás São raras as torcidas que tem Essa liberdade de entrar com seus batucos Instrumentos Nos estádios E a Enterroira é uma delas Que inclusive ajuda a tornar a festa mais bonita Sim, isso não tenha dúvida Porque a polícia proíbe em alguns estádios do Brasil Para que os instrumentos não virem Não possam ser usados numa briga Não virem objetos que possam ser arremessados Contra a torcida adversária Armas, vamos dizer Como se fossem armas Mas o trabalho dos meninos da Enterroira É diferenciado A gente tem que ter o chapéu para eles Exatamente por isso Eles foram até São Paulo Foram até a Câmara Municipal da Limeira Conseguiram essa liberação Tanto que quando tem os jogos da Inter Eles tem que apresentar esse documento Para a polícia E aí são liberados Uma hora e vinte e sete minutos Quem está nos ouvindo e vendo pelo Facebook Pelo YouTube da Educadora Pelo portal educadora.am E também pelo aplicativo para celulares e tablets Está vendo o Silvio com uma camisa azul De um lado do peito Notícias do Esporte Notícias do Esporte Do outro lado do peito TribeNet Nós estamos anunciando neste momento O início de uma parceria da Educadora Com a TribeNet Com o Notícias do Esporte Eu queria Silvio Você é muito conhecido em Limeira Muito conhecido nas redes sociais Você apresenta um programa Toda segunda-feira à noite Inclusive um dos seus convidados fixos É o Marcelo Assis O nosso querido Marcelo Assis Que já foi presidente do Independente A gente figura também conhecida e respeitada Do esporte local E do empresariado local também Com a autoescola Êxodos Com a esperança seguro DPVAT E você desenvolve esse trabalho Na internet Com o portal Com o Facebook Com o programa de esportes Há quanto tempo, Silvio? Olha, Caio Posso só fazer o agradecimento aqui antes? Claro Deixa eu agradecer aqui o Emerson Kiel E o Alexandre Bispo Que no início do Notícias do Esporte A gente começou com o celular, né? E eles são os responsáveis pela TribeNet Isso Pela TribeNet e pela Livre Live TV Que hoje é um canal de esporte também Só de transmissões Não só de esporte, né? Outros eventos E eles acompanhando o meu início Lá atrás Quando eu estava com o celular Resolveram apostar na gente E aí iniciamos uma parceria bacana E hoje, graças a Deus O Noto Esporte Vem fazendo um grande sucesso E você esteve aqui na equipe do Renê Marcelo Participei Participei acho que umas duas vezes Ele Aqui acho que uma vez Uma vez com ele no Cadeira Cativa Lá em Campinas Na Rede Família Na Rede Família Junto com o Valentim Tiago Valentim Que hoje está em Franca Que é o irmão dele Que está em Franca Arrebentando na Record de Franca Muito bem E o Renê está lá no Pará Arrebentando na Band do Pará A Band Barra Pesada O programa dele Muito bem E aí, a partir dessa sua experiência De alguns anos atrás No rádio Você começou a desenvolver um trabalho Para Especificamente para o celular O que era isso? Você gravava matérias E enviava para o pessoal Na verdade Eu fiz Programas de rádio Uma outra emissora também Que era de Cordeirópolis E aí eu fui convidado Para apresentar um programa Apresentar não Ser comentarista Um programa de esportes Na cidade americana Por lá eu fiquei Dois anos e meio E aí o Serginho Moreira Que foi meu professor Um grande parceiro também Me convidou Para vir para a Mix Para a Extinta TV Mix E lá eu fiquei Três anos Sobre o comando Do clube esportivo Mix Na época Que era um debate esportivo também Era um Segundas-feiras Isso, segundas-feiras Participava o Sérgio O Amarildo O Sérgio O Zanon O Zanon Então eu digo A sua carreira A sua trajetória Tem mais No geral sim No geral sim E aí eu Como eu amo futebol Amo esporte em geral Me senti um peixe fora d'água O que eu vou fazer agora Eu sempre tive meu trabalho Mas o esporte está no coração E aí eu tive a ideia Eu acompanhando Que as redes sociais Crescendo muito Falei Quer saber Eu vou arriscar Começar a fazer um programa Pelo celular E comecei Começamos lá no No Bar do Leão No Boteco do Leão Onde é o Boteco do Leão? É no Estádio do Limeão? No Estádio Hoje é atrás Onde tem aquele parque Ali E dali o pessoal da Trabinete O Emerson Alexandre Viram o meu programa Falei Pô, o programa é bom Mas falta pouco qualidade E tal E eu nem nunca Você ali na raça Na raça Na coragem Você não faz Fazer coisa de sofria Pegar ônibus com torcida E daqui pra Pra Monte Azul E fazendo matéria E coisa e tal E aí eles Optaram pra dar uma força Pra gente E o Marcelo Assis Um grande parceiro meu Desde o início Falei Marcelo, eu preciso de um comentarista Só que eu não quero Um comentarista da Inter Porque eu já tô fazendo Um programa No Boteco do Leão Pegar um comentarista da Inter Eu vou falar Não é um programa É um programa da Inter E as torcidas Não deviam misturar As coisas mais misturam Misturam Por isso que eu fiz questão De trazer o Marcelo Já pensando Falei Alguém que represente O Independente E aí eu trouxe o Marcelo Que virou um grande parceiro E hoje é um comentarista fixo Do programa O Admir Nogueira Tá com você também O Admir Nogueira É um O Admir Nogueira É um freelance Que já atuou inclusive Na Secretaria de Esportes Aqui em Limeira Ficou importante também Do esporte Do esporte amador Entende muito Conhece tudo do esporte Tanto amador Quanto profissional Uma pessoa que eu admiro muito Quando ele pode Ele tá lá com a gente Bom Pedi pra que o Japão Viesse também Até aqui Porque entre as inúmeras Atividades do Japão Tem uma Que é fazer parte Da Liga Desportiva Limeirense Você faz parte Da diretoria Da Liga Japão É isso? Boa tarde Caio Boa tarde Nani Silvia A todos que nos acompanham Aqui no Meio dia Educadora Na verdade Eu faço parte Do conselho fiscal Da Liga Não sou membro Da diretoria executiva Não Não é quem cuida Do dinheiro É quem fiscaliza O dinheiro Onde o dinheiro Foi gasto A gente Faz parte Desse conselho Eu Anderson Rodrigues Do Grêmio Esportivo Paranaense Que é um time De que divisão? Segunda divisão Segunda divisão Desde 1978 Quarenta anos São quantas divisões No futebol Amador? Três divisões Sessenta times No total Vinte times Por divisão É A terceira divisão Tem mais equipes A primeira e a segunda Com dezesseis equipes E a E a Terceira Vinte e quatro Vinte e quatro É Vinte e quatro É Teve menos times Então A liga é formada E dirigida Por esses Sessenta times Durante muito tempo Os times Não tinham acesso E de dois anos Pra cá Os times Assumiram a Liga Esportiva Limerense Depois Que assumiu O Zanon Como secretário E o prefeito Mário Botion Então formam Esse conselho fiscal Eu O Digão Do Nova Itália E o Marcelos Miranda Do Esporte Clube Estoril Que é um dos times Que estão Nas finais Nesse domingo Tá, mas o Paranaense Tá na segunda divisão Sim E pode acender A primeira divisão Não, não pode Porque caímos Nas quartas O que é Uma grande vitória Pro Paranaense Sim Não, mas a gente Sempre monta o time E ano que vem Vem forte Projeto forte Eu ouvi dizer Que o Paranaense Não era um time ganhador Era um time É, nunca ganhou um título Essa é a verdade Que compunha o campeonato Aí não Mas agora melhorou Agora Ah, novos parceiros Vem chegando A gente vem trocando Então E o uniforme do Paranaense Tem as cores do Grêmio De Porto Alegre Tem, tem Tem as cores do Grêmio O logo da Stereo Som Mas é Puxa vida É a vida do meu pai Meu pai montou esse time Em 78 E uns tempos pra cá Eu venho ajudando E a vida de muita gente Né Silvio Exatamente Tem muita gente Que trabalha durante a semana Não vendo a hora De jogar no final de semana E de disputar Uma partida do Campeonato Amador De qualquer divisão Isso, com certeza Caio A gente tem notado Que nos últimos dois anos Tá crescendo muito As pessoas Que estão acompanhando O Campeonato Amador Da Limeira Por vários motivos É uma que o Lazer Alimeira não tem tanto Né E outra que o brasileiro Apaixonado pelo futebol Isso não tem jeito E é o momento Dali que a família E o futebol só precisa De uma bola Dá pra jogar até descalço Exato Não é um esporte caro Pra se praticar E a rivalidade Que tá crescendo A cada ano Dos times A gente tem o grande exemplo Estoril chegando aí A final Né Japão Mas tirou jogadores Do Nova Itália Do Serrano Do Abílio Do Serrano Qual é o bairro Que representa o Estoril Estoril é Nossa Senhora das Dores Quarta etapa Pois é Mas o Serrano também Serrano é da Serra Isso Serrano é da primeira etapa Aí Só no Nossa Senhora das Dores Eu acredito que tem Cinco ou seis equipes O Oron também É da quarta etapa Nossa Senhora das Dores O Paranaense Nossa Senhora das Dores Não, aí já é do Abílio Pedro Aí do Abílio Pedro Mas também é ali perto Né Naquela região Mas já é outro bairro Aí tem o Suíça Que também faz parte Nossa Senhora das Dores São equipes ali Só daquela região Da primeira A quarta etapa Do Nossa Senhora das Dores Mais o Estoril Serrano Mais o Estoril Serrano Agora Você citou uma coisa E quando eu fiz a pergunta Logo me veio a cabeça Que talvez não seja bem assim Eu disse que aquele Bancário Ou operário Ou aquele Aquele trabalhador Da zona rural Que sabe jogar bola Que é bom de bola Ele se diverte No amador Jogando Jogando como Atleta amador Atleta eventual Atleta de final de semana Mas não é bem assim Né Hoje a gente tem Eu não sei se a gente ainda tem No amador Em jogadores Em jogadores tem Veteranos Mas aquele Aquele cara Que tem a sua profissão E que vê No amador Só a diversão Acho que tem cada vez menos Né Tá diminuindo Agora tem Tem um jogador Que você acabou de falar Que troca de time Sai de um time Que vai pra outro Como reforço Vai pra quem paga mais Vai pra quem paga mais E a gente tem Grandes exemplos Aí O futebol O campeonato amador Nessa linha Que você tá dizendo Aí São mais veteranos Eles vão lá Mas Disputam no sábado Né Aí aquele encontro De amigos Ah mata saudade Tem ex-jogadores também Mas o campeonato amador Ele tá ficando muito acirrado Cada ano A gente tava dizendo aqui Jogador hoje Tem jogador hoje no amador Que ganha mais que o profissional Pra jogar no amador Pra jogar no amador Só os domingos Só os domingos Às vezes apenas pra assinar Teve caso do jogador americano Por exemplo Que jogou no independente Jogou no independente Mas que jogou no Tá na onde? São José Cujo empresário Era o lemão da gazeta Né Não, não sei Pelo menos na época O empresário Era o lemão da gazeta E o americano Jogou no Nova Itália E as conversas A direção do Nova Itália Nunca confirmou Né Mas dizem que Que foi um investimento alto Né Fora esse tem o PC Que joga no O investimento não é mais Só olha Depois do jogo tem churrasco O bicho não Tem cerveja gelada O investimento é Você vai ganhar tanto Pra jogar pra mim É Alguns times da primeira divisão Tem Usam desse expediente Vamos falar assim Os times da segunda divisão Menos E os da terceira Eu acredito que Poucos jogadores devem receber Pra jogar terceira divisão Mais por amor Mais por amor Agora a segunda Tá ficando bem acirrada Mas a primeira Hoje tem jogador Que além do salário Ele ganha quinhentos reais Por partida Rapaz Que maravilha hein Então Por aí você já tira uma ideia Que o cara hoje Ganha mais Que um jogador profissional Tô falando profissional Lógico Do interior É considerando que ele joga Só quatro partidas por mês Se ele jogasse oito Ele receberia quatro mil reais Por mês De bônus Se ele trabalhasse Todos os dias Indo aos treinamentos Provavelmente esse salário Fosse de dez Doze Quinze mil reais A gente tá calculando Quanto ele ganha Por dia de trabalho E de fato é mais Mais seguramente Mais até do que a Inter Deva pagar Não sei quantos jogadores De quinze mil reais Vão jogar Na Inter Na temporada do ano que vem Nem no Independente Acho que nenhum No Independente Na Série B Provavelmente nenhum deles Vai receber Oito ou dez Ou doze Ou quinze mil reais A grande verdade Caio É que Tanto a Inter Quanto a Independente Tá numa situação Financeiramente Não muito boa Como todos os clubes Do interior Passam por uma situação Complicadíssima A Inter hoje tem Uma nova gestão O Celso Potec Foi reeleito Tá voltando Tá voltando É um cara muito centrado Tem grandes ideias Pra Inter Inclusive em patrocínios Já o Independente Tá numa situação Muito precária Hoje o Independente Tá na última divisão Do campeonato E a diretoria pediu Pra que o parceiro Fosse embora Né? Sim E já foi Isso aí já foi Tá tudo certo Com o Marcos Castro Enfim Todo o pessoal Já vai se retirar Lá Agora Independente Não tem patrocínio Formou uma nova diretoria Agora Que é o Robson Silva Inclusive ele Se não me engano Ele trabalha na prefeitura E o Lucas Moraes E o Lucas Moraes Também tá de volta Eu não vou usar essa expressão Abandonou o barco Esse grupo Investidor Que manteve a Inter Até 2018 Preferia Uma nova diretoria E não essa diretoria Que foi Que é encabeçada Pelo Celso Potec Então hoje O que acontece Estão negociando Pra ver se esse grupo Volta internacional Alguns né Alguns empresários Porque na verdade Assim O grupo que Que estava lá A ideia deles Era formar Uma nova diretoria Que aí não foi aceito Por Pela maioria dos conselheiros Não foi aceito Por boa parte da torcida Com Silvino Toledo Com Algumas figuras Até conhecidas Da sociedade Sim Vários aí Talvez O grande Erro desse grupo Investidores Foi O não do Do Agnaldo O negro da GF Que ele era Carta na manga do grupo E todo mundo apoiava Caso o negro fosse o presidente E aí surgiu o nome Do André Guilherme Que não foi aceito Por ninguém Pela Minoria Tanto o conselho Quanto a torcida E aí A Essa Vamos dizer assim Essa amizade Mais legal Mais íntima Entre diretoria atual E grupo gestor Que eram Esses gestores né Acabou-se Se distanciando um pouco E tornou-se concorrentes Chapa 1 Chapa 2 Só que essa chapa Desses gestores aí Grupo de gestores aí Eles tinham prazo Para se inscreverem E no último momento Acabaram Abandonando Abandonaram E resolveram achar Achar o melhor Deixar que a atual diretoria Tocasse o barco Porque não é fácil A gente sempre fala Onde Manda vários É complicado Eu não tenho nada contra Grupo de gestores Parceria Desde que seja Até porque alguém Tem que pagar a conta né Silvio Exatamente Mas O que a gente via Ou melhor Ouvia nos bastidores É que Antes deles entrarem Assim de formar Nós já estava pensando Olha Esse Vai ter tanto Esse vai ter tanto E aí já começa Uma coisa não muito legal É porque o investidor Ele põe dinheiro E ele naturalmente quer Quer o retorno Quer o retorno financeiro disso né E hoje o jogador de futebol É fatiado né Antigamente o clube Formava o jogador E vendia e recebia Quase que a totalidade Do valor Hoje não né Hoje o jogador de futebol Tem 10 donos 8 donos Né Então É evidentemente Que os investidores Querem vender logo Para recuperar logo O seu investimento Por outro lado Eles pagam a conta Sim E sem eles É quase impossível seguir Uma hora e 43 minutos Japão e Silvio Silva Nós vamos anunciar Muitas novidades De agora em diante Mas a primeira delas Diz respeito Exatamente a final Do Amador No próximo domingo É São dois jogos Né Dois jogos É Dois domingos Na verdade Dia 2 e dia 9 O primeiro jogo Às 8 e 15 da manhã Disputando aí A final Nação Galista E Classe A Pela segunda divisão No campeonato Amador Em seguida Às 10 e 15 Abílio Pedro e Serrano Uma rivalidade enorme Até porque Como a gente estava Dizendo no início Abílio Pedro e Estoril Estoril Desculpa E o Estoril Acabou atirando Vários jogadores Do Abílio Do Serrano E vai ser um Baita do jogo Um pega É Na verdade Caio É o jogo esperado Todo mundo já estava Dizendo Olha Pela tradição Pela torcida Com todo respeito Aos outros times Que o Abílio tem Se o Abílio chegar Vai ser complicado Só que por outro lado O investimento Que o Estoril fez Ele tirou Os melhores jogadores Do Santa Cruz Do Serrano Do Abílio Pedro Em todas as posições Então Assim Vamos dizer Que Se for pra você levar Em conta Investimento Estoril sai na frente Só que Eu sempre digo Que futebol É futebol Algum time tem a vantagem De dois empates Ou não? O Estoril 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 pela melhor campanha E na segunda divisão O Classe A Porque fez a melhor campanha Joga por dois empates E o Estoril Joga por dois empates Então Tanto o Estoril Quanto o Classe A Jogam por dois empates Neste domingo Dia 2 E no próximo Dia 9 Dia 9 Onde acontecem esses jogos? Esse domingo agora Os dois jogos vão ser No CT Pinoc Com Eu posso dizer Com transmissão Ao vivo Da Livre Live TV Notícias Sport E agora A parceria com a Educadora Da Educadora também Nós vamos estar agora Acompanhados O primeiro jogo Nação Galista E Classe A Pelos nossos portais Aqui na Rádio Educadora Também da Livre Live TV Notícias do Esporte E o segundo jogo Estoril E Abílio Pedro Também pelo rádio Porque eu tenho a impressão Que O CT Pinoc Tem uma bela estrutura Mas os campos Em que o Amador Joga aqui em Limeira Aqueles que tem Arquibancada Não são arquibancadas Muito grandes Não são arquibancadas Que possam receber No CT Pinoc Não tem arquibancada Os campos que tem É o Jardim São Paulo E o Metalúrgicos Que tem Mas aí Para quem está em casa Para quem é da internet Tem a transmissão O portal Notícias do Esporte Transmite também Ou é só o programa Na segunda-feira Programa na segunda A gente compartilha É isso Compartilha a transmissão Da Livre Live Que é uma empresa Da Tribe Net Da Tribe Net Nós também vamos compartilhar Essa transmissão No Facebook da Educadora No Youtube da Educadora No portal da Educadora E o áudio O som da transmissão Pelo rádio Para quem quiser ir Ao CT Pinoc Com o radinho Para ouvir a transmissão Ou para ouvir no carro Ou para ouvir em casa E também as opções Das plataformas digitais Da Educadora Nos aplicativos Não tem como não acompanhar Essa partida Não tem como E a verdade Viu Caio É que A cidade já se mobilizou Para esse jogo Como eu disse É o jogo esperado do ano E por onde a gente passa Se eu vi E aí domingo Todo mundo está A flor da pele Você não imagina A gente tem conversado Muito com os jogadores E as torcidas estão mais calmas Teve um episódio triste Na Copa Gazeta Das torcidas se enfrentando Estão mais calmas agora Estão mais bem comportadas Na verdade assim Eles têm umas regras Sim, o regulamento Do próprio campeonato Já pune a equipe Até com exclusão Enfim Então a própria diretoria Dos times Tem que tomar esse cuidado E orientar os torcedores Então não é permitido Focos de artifício Qualquer invasão Invasão Qualquer coisa nesse sentido O time que tem a torcida envolvida Em qualquer delito desse É punido Pode perder até o título Nesse caso Então o clima tem que ser de rivalidade Mas tem que ser de paz Só dentro de campo Só dentro de campo Vamos jogar bola dentro de campo A gente até prega isso muito No programa de esporte Nas transmissões Que é o jogo da paz Não adianta Pô Todo mundo trabalha Lá é É Jogo É um jogo Amador Né E o grande detalhe Caio Que a gente sempre fala É o seguinte Desde que nós iniciamos As transmissões Tem mudado muito O comportamento da torcida Porque ele sabe que está sendo filmado Então o cara sabe que As imagens Vai servir para a polícia Vai servir para a punição Enfim Então isso tem ajudado demais Essa Vamos dizer assim Essa educação Esse bom comportamento Esse comportamento aí Das torcidas Maravilha Silvio Anderson José Rodrigues Muito obrigado Por ter vindo ao programa Obrigado Caio Carlos Bortolã Meu patrão lindo Muito obrigado Você também é lindo Ah Que beleza Ô Silvio Bem vindo a casa Bem vindo a educadora Muito obrigado A turma da TribeNet Do Notícias do Esporte Nós estamos iniciando Uma parceria Que será Eu tenho certeza Muito produtiva Nós estamos falando A princípio Das transmissões Da final Do Campeonato Amador Mas muitas novidades Vão ser apresentadas Já nos próximos dias Nas próximas semanas E para 2009 Muito obrigado Dezenove Dezenove Eu estou ficando velho E eu estou Queria botar dez anos Seria bom Seria bom Mas bem vindo Bem vindo E boa transmissão Todos nós vamos acompanhar No domingo Muito obrigado Caio Então eu quero agradecer Mais uma vez A toda sua equipe Japão Você e o Bruno E dizer Que vocês também Serão muito bem vindos A Libre Live TV Notícias do Esporte É o que a gente estava dizendo A gente Nos bastidores A gente estava dizendo Quanto mais você unir forças Melhor né Pro esporte E melhor pro público Também Pro público A pessoa que está em casa Que é ouvinte da educadora Que é internauta do Notícias do Esporte Que acompanha a Libre Live TV A gente fica muito feliz Por você estar dando mais uma opção Para que essas pessoas tenham De forma legal Porque as vezes o cara está Começou o jogo Faz esse tipo de ação Porque não é só o jogador É a família do jogador É a população daquela região Daquele bairro Que fica de fato enlouquecida com o jogo Que talvez não tenha acesso A uma grande arena Arena do Palmeiras Arena do Corinthians Arena do Estádio do Morumbi O Estádio do Santos E sequer ao Limeirão Ou ao Paradão Então é a vida Daquelas pessoas E a gente acaba retratando isso Eu tenho certeza Que vai ser com muito sucesso Com certeza Agora só para finalizar Você mencionou muito bem O grande detalhe É que esses times estão representando As comunidades deles Então a pessoa fica feliz Sabendo que o Abílio Está representando a comunidade E o Estoril Representando a comunidade Não é só das dores Enfim Chegando a parceria muito forte Que seja muito duradoura E será Só só fazer um agradecimento Rapidamente Queria agradecer Ao Alexandre Bispo Ao Emerson Kiel Da empresa TribeNet E queria agradecer Por essa parceria E por vir somar Junto com a nossa família Educadora Que é muito mais que rádio Agora com essa parceria Do esporte Silvio E a todos que nos acompanham Até domingo Uma grande transmissão E vamos juntos Muito obrigado Mais uma vez ao Japão Ao Silvio Ao Emerson E ao Alexandre Muito obrigado Uma hora e cinquenta e um minutos Agora um intervalo comercial Nós voltamos daqui a pouco Até já Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No Youtube No WhatsApp O Meio Dia Volta Já Muito mais que rádio Muito mais que rádio Educadora Atender rigorosamente Atender rigorosamente as legislações de saúde e segurança do trabalho Não é tarefa fácil Com expertise de mercado O SOU Saúde Ocupacional Unimed Oferece todo o suporte necessário Por meio de profissionais especializados Estrutura completa E a maior rede credenciada em todo o território nacional Com o SOU Empresas têm facilidade Agilidade E apoio para gerir processos e demandas do E-Social Já seus colaboradores Têm a comodidade e o cuidado que a Unimed oferece Com agendamentos online em localizações únicas Sem a necessidade de guias e autorizações É a Unimed cuidando dos funcionários Para você focar na sua empresa com excelente custo-benefício Contrate agora e saiba mais pelo telefone 3404-8046 3404-8046 Unimed Cuidar de você Esse é o plano Natal começa com uma casa nova Então Vai no app da Casas Bahia Compre um sofá Troca a TV A gente manda entregar Sai do depósito Pega a estrada Tá na sua porta E É casa nova todo dia Aproveite o décimo terceiro E prepare sua casa Tem de tudo Tem conjunto de modos Royal Por apenas 999 Só 999 Compre na loja No site E no aplicativo da Casas Bahia O Natal é todo dia Educadora Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos Completa a linha de medicamentos populares Com preços a partir de 59 centavos E ainda Os menores preços em perfumaria Como tinturas Desodorantes Aliás Atenção mamães aos preços de leites Fraldas e produtos infantis Na Farmavip É muito mais barato Pra saber qual a Farmavip mais próxima de você Ligue 3444-1001 Mais de 1 milhão em prêmios Produtos e ofertas com preços que você não vai acreditar Com o Savenhago Você tem a chance de ganhar toda semana São muitos carros e motos E no final Uma casa com um carro na garagem Óleo de soja lisa 900 ml 2,95 A chocolatado em pó Toddy 400 gramas 4,99 Linguiça toscana Frimesa Quilo 8,95 Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago Com Savenhago você ganha sempre Aproveite Educadora GRAM São João Traz Rede Construir E Educadora Apresentam Eduardo Costa Se erneveu Vai doer menos do que está doendo agora Sexta, 21 de dezembro, 10 da noite Eduardo Costa Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta É sertanejo raiz em Limeira No último grande show de 2018 E se você aceitar o amor de um violê Eduardo Costa Pela primeira vez no GRAM Garanta seu ingresso antecipado com desconto Pista Camarote VIP Open Bar Quem compra antes Paga menos Ponto X Games Praça do Museu DKingressos.com.br Bambino Festas Avenida Piracicaba 401 E na Secretaria do GRAM E na Secretaria do GRAM Compre a sua mesa 2113-5001 Censura 18 anos Patrocínio Rede Construir Não confunda Em Limeira só tem uma Doutor Trajano 394 Centro Val Calçados Loja 1 Pedro Elias 571 Loja 2 Capitão Joaquim Manuel Pereira 718 São Francisco Aloha Cortinas e Persianas Loja 1 Doutor Trajano 461E Loja 2 Santa Cruz 606 Padaria e Bagueteria Futura A melhor baguete da cidade Romão Materiais elétricos Hidráulicos e ferramentas Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 899 Graminha Ponto X Games Carlos Gomes 576 Escorpios Motel Rodovia Limeira Piracicaba Quilômetro 119 Entrada fácil e discreta pelo retorno Encanto, modas e acessórios Antônio Salviati 157B Luiz Pântano 386 Capitão Joaquim Manuel Pereira 310 Pedro Elias 738 Limeira Oficina de Vans Rua Professor Joaquim de Michele 300 Jardim Esmeralda Láuton Calçados Calçadão 464 Centro Amanhecer e ainda não dormi Olhei o espelho e vi você no meu olhar Eduardo Costa no Grã Sexta 21 de dezembro Rádio Oficial Educadora Educadora Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela Lei Federal nº 13.261 Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor Garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia Trezentos e sessenta e cinco dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora Zero oitocentos um sete sete dois dois sete Educadora Verão é tudo de on Sol, amigos, curtição, música, diversão Todo mundo junto, conectado, em todo lugar Mas dirigindo não dá Celular é a sua vida, mas causa acidente Pare Pense Aperte o cinto, vai na moral Sem álcool, sem pressa, sem rede social Seja consciente Você tem muitos verões pela frente Noventa e quatro por cento dos acidentes com morte São causados por falha humana Verão é tudo de on Fique off no trânsito Foca na vida Artesp, governo do estado de São Paulo Natal começa com uma casa nova Então Vai no app da Casas Bahia Compre um sofá, troca a TV A gente manda entregar Sai do depósito, pega a estrada Tá na sua porta E é casa nova todo dia Aproveite o décimo terceiro e prepare sua casa Tem de tudo Tem geladeira Consul Duas portas por apenas noventa e nove Noventa e nove, noventa mensais Só noventa e nove, noventa mensais Compre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia O Natal é todo dia Muita mais que rádio Educadora Educadora Agora, de volta em todas as plataformas Educadora Meio dia Estamos de volta e já em cima da hora Hoje foi um dia bastante movimentado Em função da polêmica do Museu Municipal Nani Camargo Então, notas rápidas A exposição está mantida Vai acontecer a partir das sete horas da noite De hoje E é o que há de novidade Sobre a exposição Na segunda-feira Planta genérica Vai para a Câmara Municipal Sim, sim Confirmamos com a Prefeitura O projeto de lei, então Do executivo do governo Mário Botion Será remetido à Câmara Municipal Acredito que os vereadores Não vão votar um projeto Desta magnitude Regime de urgência Caio Bortolã Mas o prefeito quer, não é? Subir o imposto Exato, Caio Em linhas gerais é isso Aumentar a cobrança de IPTU Para condomínios Para 23 condomínios No total, o projeto abrange 23 condomínios Apenas um O residencial Vermon Que fica ali próximo à Receita Federal Caio Somente neste caso O valor venal do imóvel Terá uma redução Então, portanto O impacto no IPTU Só neste caso Será menor Para o restante dos condomínios O impacto será De alta No IPTU O projeto vai para a Câmara Na segunda Os vereadores têm que analisar Até dezembro Até o final deste ano Para que o novo IPTU Para condomínios Passe a valer em 2019 Nani Camargo Caso fogo no museu A Prefeitura respondeu Por que é que não deixou O educador a entrar No novo local Onde fica A partir de agora O acervo técnico A reserva técnica do museu Exatamente Foi uma resposta longa Mas em linhas gerais É que a hora que nós fizemos o pedido O almoxarifado estava sendo então Preparado para receber as peças E portanto Por isso não foi permitida a nossa entrada Mas que aí A tarde Depois que todas as peças foram acomodadas Enfim As questões de segurança checadas Aí sim foi liberado Para a imprensa Mas nós somos um programa ao vivo Caio Nossa programação de jornalismo É mais forte pela manhã Mas essa foi a justificativa então Porque os outros órgãos de imprensa Tiveram acesso E nós não A Nani Camargo A Ana Paula Rosa Deveria entrar Lá do Parque Abílio Pedro Há uma denúncia Sobre uma área verde Mais uma área verde Mais uma área De mato alto Ela vai produzir o material Que vai para o Facebook Da Educadora Exatamente Todas essas notícias do dia Hoje de manhã Tanto no site da Educadora No portal da Educadora Quanto no Facebook Obrigado Nani Um bom final de semana Um excelente Um surpreendente final de semana Para todo mundo Edmundo Silva Vem aí Depois do Edmundo A Debe Ao STL E o programa de esportes Da Educadora Fiquem todos com Deus Até segunda Tchau pessoal Tchau